Família, primeiramente gostaria de parabenizar o Mojak e o Nates por ganharem a primeira Elite Cup do ano, amassaram demais. E queria falar pra vocês que também teremos o fight dos prós da Solo. Então a segunda sai as fights da Elite e na quarta-feira vão sair as fights da Solo. Então já deixa o like, se inscreve por favor se não for inscrito ainda, pra ajudar o canal a chegar a 50 mil inscritos. Se juntou. Peguei o piso, peguei o fone. Tem um givando, 30, 50, tem muito white no cara. Ah, ele fudeu aqui, chegou mais cac, tô com um de vida. Matei um cara, tô indo. Vou pular na minha boca. 50, full box, full box, 30. Eu não tô com você aqui. Matei, matei, matei. Tem outro comigo. Tá me tentando pular. Tá, tem. Cuidado, tá, estamos de vida. Tá. Ele vai cair aqui na frente, aqui na frente, vamos, vamos, vamos. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Pulei, dei 30, descei, descei, ah, e tomei max, velho. Eu dei 100, nega. Ah, não healou. Ah, você amassou, pô. Ele vai dar martelada e vai coisar. Boa. Ele é ele, mano. Vai, cuzão. Meu Deus, tem martelo. Meu Deus, tá perdido aqui. Tá perdido, irmão. Que faça, mano, tá perdido. 3x18, não é? 3x18, não é? Tô tentando por trás. Pega, peguei. Isso aí não dividiu. Tô. Bruxa, não dividiu. Tô tentando por trás. Mano, a bruxa tá, 60 abaixo na bruxa. Ai! Morreu. HAHAHA MANO Tem muito Splash Olha esse carbo aqui Calma, 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 ele tentava contigo já? Sim, sim, vai Rasguei o robô Relaxe Vou estar subindo aqui Relaxe, relaxe Relaxe, tá aqui BOX Usa isso comigo, tá? Tem Matei um Boa, 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 segura, segura, segura Sem riscar Comigo, comigo Vai, vai Vai, fazer pra ele de martelo Aqui Aqui Boa E aí, cachorro E aí, cachorro Sim É o cachorro Vai tomar no cu do meu cu, quanto cara, véi Porra, mano, quanto cara, véi Eu vou entrar igual um foguete O quê? Pra que que eu vi, véi? Você é um horror, véi Mano, olha o loot do cara Mano, como, véi? Que cara horroroso, hein, Sano Que cara horroroso, Insano Seu gordo Seu gordo Vai tirar? Sei Vai querer não chegar com um ataque e aí se você fazer play dela na parede eu não caso só tá correndo O cara deve ser muito ruim. Dei 31. Dei 60. 30 white, King. Dei 100, dei 100 não. Roubei. 60, 90 white. Matei um. Boa, porra. Matati, véi. Meu Deus. Avisa, não seja boxado, tá? Ué, não tô dentro da casa. Sai, viado. Não? Aqui ele sabe, ele sabe. Calma. Entendi, entendi. Dei dano. Dei max. Onde tá? Aqui, ó. 94. Quebrei ele. Vou atrás, tá? Ele não vai ter martelo pra fugir, véi. Quebrei. Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Deixa pra tu. Onde ele tá? Que passa, bonito? Que passou? Que onda? La cuntia de do madre. Que isso, vg? Por que eu falei isso? Fiquei comigo. Peguei. Ficou comigo, ó. Ele mete. Eu dei muito em um. Tem bastante nele, bastante nele. Só sai, nice. Eu tenho spray, eu tenho spray. 84, 84 para trás. Tá, tá, tá. Relaxa, eu vou nesse cara. Ai, mano. Tem um buraco, véi. Ai, tu tá no meu cu, véi. Nate, muito chique. Nate, você é horroroso. Você já viu sua foto do Twitter, véi? O que o Felipe, véi? O que esse cara tá fazendo aqui, véi? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, não, não. Você vai tentar down, hein? 35 em 1. Caraca, mano. Essa é 12, véi. Eu tenho bagulho de moita, tá de boa. Vou parar na moita aqui. Tem moita aí, melhor dar, né? Tá na moita dele, se fudeu. Tá indo. Tá na moita, você, ó. 100. Ah, eu tô aqui. Cachorro louco. Fudeu, ó. Travi muito. Ai. Valeu, valeu. Caralho, trave, hein? Nossa, só o jeito que os caras tão jogando, véi. O cara fica em boxe parado, cara. Se soubesse que ele ia jogar assim, eu ia lá pro posto. Tá vindo aqui. Ó. Vê de glider. Tio de 12? Um segundo? Um, dois, três. 70 watts. Boxe. Mete no outro. Matei um. Mete, mete, mete no outro trooper. Ó, vou, vou, vou. Tendo nele, olha lá. Eu vou quebrar ele aqui, ele tá aqui. Calma, calma, tamo rilando. Vai lá. Quebrei. Tá aí, tá aí na bosta embaixo. 200. Que raiva. Pera. Alguém usa a martela pra você? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Ah, esse cara jogando, véi. Que foi isso, mano? Taos, véi. Tinha que ser esse boludo horrível, mano. Tá, tá. Tá, tá. Atrás. É, dito. Caralho, vai esperar o amigo mais, né? Que muda esse, véi? Eles nem vão passar, pô. Eles nem vão passar, pô. 80. Não, véi. 80, white. 20, queee. Boludo horrível do caralho, mano. Tipo, um dedo a... calibre. 50. Aparei lá atrás de mim. Tá, eu vou pegar minha finish aqui. Largely. Ah, mano, vai esse cara jogando, cara. Que cara ruim, mano. Meu Deus, véi. Controle maldito, véi. Um golpe que de baixo. O cara é muito leão então, velho. O cara é muito leão, velho. O cara é muito leão, velho. O cara é muito leão, velho. O cara é muito leão. Ah, tá na cozinha. O cara é muito leão. 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 Vamos lá. O cara é muito leão. O cara é muito leão.